Na Liberdade FM, a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo. Caríssimo, que o Senhor esteja convosco hoje e sempre. Esse é um momento para você refletir junto com o Padre Alessandro sobre a sua vida com Deus. Como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida com o próximo? Como está a sua vida com você mesmo? Olha, não adianta você reivindicar a mesma coisa se tudo continua do mesmo jeito. Se as suas atitudes não mudam. Por que você espera resultados diferentes se você faz tudo sempre igual? Confie em Jesus Cristo apesar dos problemas que você esteja enfrentando. Aquele que crê vai exatamente ao caminho certo. Ele busca a solução exatamente no endereço e no lugar certo. Você tem que trazer a certeza de que nessa porta na qual você vai bater, ela já está aberta. Que o pedido que você vai fazer a Jesus será atendido. Que o que você busca com Ele, com certeza você vai encontrar. A palavra de Deus, ela só pode entrar no coração daquele que está aberto. A semente só dá fruto se cair na terra boa. Uma terra adubada. Talvez você esteja sofrendo porque continua cometendo os mesmos erros. Ou você está errado, ou aquilo que está fazendo está errado. Ou então tudo está errado. Então você tem que mudar. Tem que fazer a diferença. A palavra diz assim, Lembre-se que o Senhor aos anjos, ele deu uma ordem. Ele mandou que te guardem todos os teus caminhos. Lembre-se, confiança. Tudo posso naquele que me fortalece. Receba agora a bênção do Padre Alessandro Campos para restaurar a sua vida espiritual. Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai. Dignai-vos abençoar este teu filho e esta tua filha. O Senhor nos criou para sermos felizes e realizados. Por isso que a sua bênção recaia sobre cada um de nós. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. E desça sobre você a bênção de Deus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu na Liberdade FM a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo.